Tá, seguinte, eu tive um probleminha e não deu pra a gente iniciar do, pegar do, do início da partida, mas vamos continuar por aqui, Lopes vs Kain, Lopes tá vindo aí, muito monstrão, cara, muito monstrão, cara, foi desbanido, já pegou top no campeonato anterior, esse daqui ele já tá na winners, se ele ganhar aqui ele vai pra grande final, pelo que eu vi, e, e é pra ser assim, a não ser que eu esteja enganado como funciona a eliminação dupla, mas enfim, bora lá, porque esse daqui promete. Difícil demais de reagir, né, ele tá abusando muito nesse neutralize hoje, igual essa movimentação, que não tomou aquele neutralize, impressionante. Cês viram que na anterior, né, do set do Kain vs Lopes, o Kain levou, o Kain tava, o Lopes tava vindo aí, né, o primeiro campeonato dele depois de ser banido e tal, e, rapaz, esse daqui é a revanche que o Lopes tá tendo. Ele também vai capitalizando no sentido de uma fraqueza que o Kain tem, sabe, ele já evoluiu muito nesse quesito, mas ainda assim é um, uma pedra no salvador dele jogar contra a Tesca. É, realmente, tem que jogar um menos de maior dor de cabeça aí que o Kain teve nesse match aqui. Pelo menos o que a gente viu que é assim, mano, o Kain tá, pô, destruindo todo mundo, ó, desci um Tesca no caminho, menos o Tesca, aí você tem de arco. Então, fica meio desengonçado, complica o Hammer, o Machado também tem um pouco de dificuldade. Mas ele deu uma boa superada nisso, né. Caraca, o Kain tá esperando bastante, tá esperando bastante. Várias situações que ele conseguiu contornar e levar uma vitória, sabe. Nossa, pouco, não conecta esse recovery. Nossa senhora, quase, muito quase. O Kain tá no caminho de voltar esse jogo aí, Sancho. Tá trabalhando, aos poucos, de pouco em pouco, ele tá achando, e, ó, no night, sério, ele encostou no chão? Encostou, caramba. Encostou. Eu também achei impressionante. Eu também achei encostado, não. Tô fazendo controle de armas, Lopes, tá com a Sabero Boots. Arrisca esse neutral light, Kain, a punição perfeita. Ele tá muito ligado pra não perder a punição. E o neutral light? Não finaliza, Lopes tá vivo. Nossa, esse throw aí foi muito bom. Foi interessante, mas não conseguiu dar um light ali, não. Agora sim, o recovery. Caramba, Lopes. Ele vai tentar um Gimp, será? Utilizar bastante da Sig's Broker do Tesca? Ele deu o throw, esquece. Uma situação basicamente equilibrada aqui, né? É o detalhe da confirmação mesmo. Igualados, igualados. Agora a gente tem o lado, né, do weapon starve do Kain, né? Ele pode pegar vantagem nisso. Armado nesse último estoque. Caso você não entenda os nomes, beleza? Tem um videozinho aí no card. Lopes, rapidamente, já pega a sua arma também. Nossa, muito bom, Kain, é muito bom. Uh, mas olha o Lopes. Vou sequências também. Gente, esse downlight acabando que não tinha recurso pra continuar. Ah, você tem que resetar. Dava pingão no troll era ali, depois do downlight. Dava, tinha uma atitude do downlight ali. Ó, uma bolsa de light, Lopes. Kain não conseguiu fazer uma boa entrada. O Neal ali com o wake-up. Ele sabe que a janela tá a favor dele. Ele entende muito bem isso. Ele levou. Caraca, caraca. Queria ter visto início, velho. Totalmente específico, assim, sabe? De saber que ele pode colocar, ficar spamando no recovery. O mapa é diferente, bora lá. Que ele vai sair. Aquele mapa era bem favorável até pro Tesca. Ele tinha coisas interessantes por causa da edguardia muito pequena, né? Eu não sei exatamente quem foi que decidiu... Como é que foi pra decidir o mapa, né? Mas o Kain é que começava escolhendo, se eu não me engano. E o Lopes vinha depois. Mas eu não vi quais os mapas que ficaram livres também. Bom, vamos lá de certo, Lopes. Tentou bem o Neutrolite também ali, Lopes. Vai aperturrando o Kain, achando os anelos. Hum, a isca. Lopes sai na punição. Errou o lado do Neutrolite. Nada garantido. Tinha só uma Light. E ele preferiu ir pra leitura, hein? Mas olha o que ele encontrou, né? Muito dano no Lopes. E não tinha armas ali, não. Lopes ficou na pior. Tinha só. Hum, tentamos na Leitura em linha. É que eu não consigo pegar o do Lopes. Agora sim, Lopes com seus Gaussets. E faz a punição. Na frente, na confirmação, Kain. Não tá conseguindo pegar esses padrões do Lopes, hein? E com isso, Lopes consegue neutralizar rapidamente esses toques do Kain. Pô. Amo muito a música desse mapa. É muito boa. Desculpa o comentário na... A oportunidade de botar aquela vantagem. Mer na mão. Hum, acabando com a punição. Agora sim, mais uma Light Set. Vamos acompanhar pro Neutral Air. Agora sim, conectando o Recover. Tem o Troll, o Darezinho. Não, ele encostou, ele encostou. Meu Deus. Já vem melhor, né? Já vem melhor. Ixi, esse Dare. Prefere retornar pro Stage. Reseta, pega seu Hammer. Não quer arriscar nesse Off Stage contra o Lopes. E neutral Light. É, tá dando pro Lopes não, hein? Acabou uma estoca inteira atrás aqui, assim. A gente teve uma partida que começou bem equilibrada pra isso. Um grande salto. Nossa, Kain, né? Fazendo bons úteis aéreos agora. O negócio é que... Mesmo que o Kain não tá conseguindo essa vantagem, o desconforto ainda tá reinando na partida, eu sinto, sabe? É, acho que sim. Caraca, ele já meteu tanto dentro do Light no Kain, velho, que eu nem sei quantos foi. Já mandou na partida, mas o Kain tá na frente, sabe? Isso que é muito estranho. Eteros, Eteros. É o Lopes. Nossa senhora, já vai dar kill, já. Acabou o jogo, basicamente. Acabou errando ali o input. Nossa senhora, cancelou só de Light do Lopes. Mas é complicado demais. O peso aí dos hits do Kain é um absurdo. Muito dano, por exemplo, no Lopes muito rápido. A Galvez até consegue competir um pouco mais, mas a Bero Boots realmente tem que bater muito, cara. Nossa senhora. Dano. Nossa, já é muito dano. Qualquer coisa aí já pode finalizar. O Kain fica desarmado. Simbolou um pouco com os trolls ali. E o Lopes. Nossa senhora, esse side-air. Na fuça, mano. Opa, temos mudanças de mapa. Terminus, eu não lembro o nome desse mapa. Muita gente de fora também apostando. A musiquinha dele também é muito boa, viu? Verdade. Vamos lá. Isso que tá olhando bem, gente, esse machado se protege de Neutralite. Ó, boa sequência do Lopes. Gravei pro offstage, mas... Não consegue conferir nada muito bem disso. Não conseguiu fechar o retorno do Kain, né? Então, não conseguiu fechar o retorno. Mas, ó, pega a leitura. Soma dano, soma bem. Agora trabalha bem. Ixi, cara. Nice punish, nice punish. Pensei o cover ali. Agora sim conseguindo retornar melhor pro stage. E o Lopes já conseguiu igualar o jogo, né? Tá. Caraca! Na paciência, não precisa achar essa brechinha no Kainer, mas é difícil. Vai escapar bem esse recobre. E é isso. Gera tanto dano. Recobre na armadilha já consegue finalizar. E Kainer tá de volta no jogo. Lembrando que já é um jogo que ele pode decidir tudo, né? Então. Já tem o 2x0, pode garantir esse 3x0 e ter seu espaço na Grand Final. Ó, boas conexões. A clássica dele ali, soma light. Então, a clássica do Kainer. No neutral air. Bom. Então, ele não conseguiu. Lopes consegue a punição. Acaba errando essa entrada ali na light. Lopes vai aproveitando, vai somando no neutral air. Mas a rampa está dividindo um bocado mais, tá? Não tem muito dano no sites, então... As trocas aí, pingadinhas, ele não tem a menor chance. É isso que ele tá conseguindo, então é difícil. Caraca, que down light der, mano. Será que o down light no neutral air não finalizava? Ele prefirou isso e finaliza? Não acertava o down light ali? Não, fica alto. Então, realmente, a única coisa que acertava era down light side light ou esse der aí. Isso, isso, porque tem uma hora que começa a ficar inconsistente. Fica ótimo pra lá de conectar, fica meio ruim. Pode pegar, pode ser que pegue só a segunda parte. Essa opção é bem segura. Opa! Kainer, Kainer. Coisas do Kainer, velho. Imaginei ali um outro down light sério, igual ele tinha feito no Lores, eu acho. Vamos lá de GP, tem que darzinho pra proteger. Caraca, ô galera, lembrando que caso você queira receber uma análise de replay, você pode virar membro aqui no canal, no nível aluno do Lynx, beleza? E daí eu faço uma análisezinha do seu replay, tá bom? E você pode também pedir uma comissão e... foi embora. Você pode também pedir uma comissão pra eu desenhar alguma coisa que você queira, tá bom? Links das minhas redes sociais estão aí, você pode me chamar lá na DM. E o nosso Discord pra você conhecer a comunidade, ou caso você queira pedir o seu análise de replay, tá tudo aí na descrição também. Enfim, velho, Kainer vs Lopes, infelizmente Lopes não conseguiu levar essa, mas jogou muito bem, jogou muito bem. Aí os status.